Olá meu amigo e minha amiga, aqui é o Lucas Palandre, sou de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Entrei no Multinível aqui há poucos anos, né? Conheci o Pablo Palcara através dos áudios, vim no Summit em 2016 e eu que era um cara tímido, um cara super desorganizado através dos ensinamentos dele. Comecei a crescer nesse empreendimento, estou aqui em 2017, trouxe parte da minha equipe e com certeza vou estar presente no Summit do próximo ano, agora de 2018.